E aí meus assadinhos e assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, finalmente a Activision revelou as novidades do novo Call of Duty Vanguard e ainda tem algumas novidades que vai vir pro Ozone. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas antes não esqueça de deixar aquele joinha bacana que se ajuda e fortalece muito o canal aqui no YouTube. Pessoal, é o seguinte, sexta-feira agora, dia 5, vai ser lançado o novo COD. E a Activision já anunciou várias novidades pra primeira temporada, incluindo até um mapa novo para o Ozone. E o novo mapa se chama Caldeira e conta mais ou menos com o mesmo tamanho que Verdun. Pois é completamente diferente porque é uma ilha no Pacífico, no estilo da Segunda Guerra Mundial. Florestas densas e riachos de pedra. Praias de areia branca e ruínas misteriosas. Um vulcão dormente praia sob mais de 200 pontos de interesse. Além disso, o COD como a gente conhece também vai mudar de nome. Vai passar a se chamar COD Ozone Pacific. Uma mudança simples no nome, mas para o usuário do dia a dia acredito que vai fazer pouca diferença. Essa mudança também vai marcar o lançamento do novo sistema antitrapassa da Activision. Que se chama Ricochete. Que vai ser adicionado no lançamento do novo COD Ozone. Uma coisa bacana é pra quem adquiriu o COD Vanguard até dezembro, terá acesso ao mapa Caldeira em antecipado. Mas será um acesso apenas de 24 horas, mas mesmo assim já vai dar pra conhecer bastante do mapa. Além disso, a primeira temporada contará com uma playlist chamada Vanguard Royale. Que promete mostrar todas as novidades do armamento e equipamento, incluindo também o combate aéreo. Agora falando um pouco da integração de todos os jogos. Porque pra algumas pessoas virou uma bagunça imensa. Porque temos o COD MW do ano de 2019. Temos o Cold War do ano passado. E agora esse ano, o Vanguard. Vai ser possível usar todos os operadores no Ozone. Assim já dá pra imaginar a quantidade de operador que vamos ter em um jogo só. Sob o Multiplay do Vanguard, o COD promete novos mapas, novas armas. Como todo ano tem essa novidade no COD. Então agora é esperar até o dia 5 de novembro. Já tá aí na próxima semana para o lançamento do novo jogo. O COD vai ser lançado para PC, Playstation e Xbox. Com o modo Campanha, Multiplay e Zombies. Pessoal, deixa aqui nos comentários se você tá ansioso pra jogar esse novo COD. Por enquanto é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração. Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.